bom gente eu acabei essa carreira nessa primeira carreira desse último azul que eu estou fazendo como azul que eu fiz eu vou refazer aqui pra vocês eu fiz um pouquinho mais complicado do que eu costumo fazer eu sempre costumo simplificar ao máximo né pra não confundir a cabeça de vocês mas nesse aqui pra ficar dividido direitinho nós vamos fazer o seguinte um ponto baixíssimo né pra fechar carreira vira o trabalho vai com ponto baixíssimo até o meio dos dois pontinhos dos dois pontinhos finais da carreira aí já cata um ponto baixo né faz ponto baixíssimo já cata um ponto baixo aqui ai saiu do foco gente fazer de novo peraí é bom que fica né vamos lá tudo de novo ponto baixíssimo fechei a carreira virei o trabalho fiz um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto faço um no segundo fazendo bem devagarinho pra não ter né vira o trabalho faço um ponto baixo entre eles dois pronto foi aí a gente começa a carreira normalmente aí são cinco pontos altos no meio daquele arquinho daquele lequinho 3 4 5 aí vai lá no meio dos dois pontos altos lá no meio dos dois pontos altos faz um ponto baixo 5 pontos altos no arquinho no leque nessa preferir 3 4 5 um ponto baixo nos dois pronto gente é isso o final da bolsa de criança né de menino 3 4 você pode fazer ela com as cores que quiser relembrando né o que já falei no início do vídeo com material que você tiver porque a idéia dessas peças de algumas peças de alguns vídeos que eu vou fazer agora é pra gente aproveitar a sobra de linha mesmo não precisa comprar se você tiver resto de linha em casa é ele mesmo pra perder o medo de ir criando é isso que eu quero de vocês abusada eu né mas enfim é isso aí 3 4 5 você pode fazer essa bolsa nas cores que você quiser com o material que você quiser no tamanho que você quiser se você quiser fazer de barbante ela já vai aumentar só por conta do material né não precisa nem aumentar os pontos se você quiser fazer de barbante ela já vai aumentar os pontos altos e se você quiser fazer com o material que você quer fazer com as cores de linha na tipo dessa que eu tô fazendo que eu misturei cleia e a euro roma fiore com agulha número 2 se você quiser fazer com esse material se é esse material que você tem em casa você pode ir fazendo mais aumentos embaixo ou se só quiser fazer mais comprida é a liberdade criativa que eu quero de vocês eu com o tempo vou começar a cobrar isso de vocês eu tava pensando enquanto tava fazendo essa bolsa começar a fazer uns desafios de criatividade com vocês desafio de vocês mudarem ponto de mudarem material tentarem gente se joga se tiver dificuldade não tem problema não tem vergonha me perguntem que eu ajudo eu quero que vocês desenvolvam isso em vocês eu vou ficar mega feliz cada pessoa que eu conseguir soltar assim deixar com essa liberdade de crochê dar pra gente então é isso meu povo lindo estamos acabando a parte da sacola da bolsa agora falta o que? falta um como eu chamo um fiapinho uma cordinha pra amarrar a boca dela a boca dela foi ótima né enfim pra amarrar e a alça então esse vídeo já deve estar imenso eu vou dar uma pausa aqui enquanto eu acabo essa carreira e já volto pra gente ver como a gente faz a fitinha e a alcinha bom, seus lindos, eu acabei a carreira cortei, arremato dou aquela escondidinha eu faço assim eu não poto pra dentro do ponto por dentro não dou aquele pinguinho de cola e pronto aqui não vai sair de jeito nenhum já pode cortar e tá mais que seguro arrematadinho e direitinho aqui tá a nossa bolsinha agora vamos fazer os detalhes como eu falei aí o que eu pensei em fazer eu achei umas contas aqui aí dei vontade de colocar aí eu vou fazer tudo bem colorido mesmo porque eu tô afim que vocês se soltem e pra isso, né vocês precisam ver eu aloprando aqui então vamos lá pra quem tem agulha mais grossa e quiser fazer assim eu peguei vários fios aleatórios eu peguei três fios peguei o azul o rosa mais forte e o coral quem tiver agulha mais grossa faz com a agulha mais grossa quem não tiver pode fazer até dois fios eu faço tranquilamente com a mesma agulha a agulha que eu fiz o trabalho então o que eu vou fazer uma corrente simples com esses três fios com uma agulha mais grossa peguei a quatro ia pegar quatro e meio mas achei exagero se você não tiver agulha ou não tiver não tiver afim de fazer tantos fios ou qualquer coisa assim gente, faz como você tiver vontade como eu tô falando do vídeo inteiro eu quero mais é que vocês façam pela vontade de vocês também vocês sigam no vídeo o que, né o direcionamento pra ver como é e dentro disso pode criar a vontade deve criar a vontade então vamos nós fazer o a cordinha que tamanho que eu vou fazer eu vou fazer o tamanho da boca da bolsa, né pra não fugir mais um pedacinho essa daqui não precisa ser tão grande que nem aqueles que eu faço pra roupa tão enormes isso não tem necessidade tá, vamos lá então, seus lindos eu já fiz aqui ó lá a gente mede na bolsa eu não contei e não medi eu fui meio no olhômetro ó lá tá um pedaço mais que suficiente a gente corta arremata aí você começa a enfiar na bolsa pode pular um pode pular dois pode fazer o que você quiser o negócio é que fique, né presinho e no detalhezinho eu me enrolei aqui e fazer isso, né na volta toda da bolsa se você tem uma forma diferente de prender aqui de colocar o fio aqui gente, é isso daí né cada um faz do seu jeito é que nem um vídeo que eu acabei de fazer que me perguntavam aí eu acabei de fazer de postar sobre pegar agulha também não tem regra pra isso não, gente pelo amor de Deus imagina se tivesse não, não você consegue fazer e tá confortável pra você é o que importa opa, aqui a gente vai pra ficar um sim um não né é legal não puxar muito de uma vez falando por mim porque aí se se enrolar fica mais fácil de desmanchar um, dois, três e vai indo isso daqui eu tô querendo não tô querendo cortar essa parte eu quero mostrar os detalhezinhos eu sei que o vídeo às vezes fica enorme às vezes fica maior do que eu acho necessário mas ao mesmo tempo eu fico na dúvida será que é maior do que é necessário né tem isso já que eu tô fazendo né pra ensinar mesmo não só pra mostrar receita mas pra ensinar vocês pra dar segurança a vocês e tudo mais é legal que seja o mais detalhado possível né fazer em tempo real gente todos os pontinhos eu acho complicado eu ainda não tive coragem de fazer um vídeo nessa pegada não eu acho que vai ficar muito, muito grande já imaginou essa bolsa aqui por exemplo eu levei umas umas três horas pra fazer só até agora imagina que loucura então as continhas eu peguei as que eu tinha aqui como a bolsa é toda colorida não tem problema eu acho que tem uma azul em algum canto mas não achei aí a gente enfia e só porque eu tô assim não está entrando vamos lá persistência com calma com jeitinho foi vamos lá foi botar três aquele esquema que eu falo porque sim né não tem uma regra você bota quantas você quiser você bota quantas você tiver né vai que você só tem duas ou só tem uma sei lá né ou se não tiver nenhuma também gente uma coisa que fica muito fofa também é fazer uma florzinha miudinha o botão também eu já vi com o botão fica bem legal aí a gente dá um nozinho só pra dar um um estilinho e pronto outro lado a gente faz igual então seus lindos eu coloquei nos dois lados três continhos com o nozinho bem amarrado cortei o fiapinho e deixei solto se você quiser você pode dar um nozinho aqui antes e já que você vai dar o no depois você dá o no antes puxa justinho aí dá o no pra ficar presinho mas como é pra criança eu achei legal ter essa mobilidade que eu acho que a criança vai gostar vai curtir então tá essa parte nós acabamos o que que tá faltando? a alça a alça eu vou fazer igual eu fiz essa correntinha só que com outras cores tchau